A gente comentando sobre essa parte de educação ambiental que eu acho muito importante. Na época da TV, isso né, quantos anos a gente tá falando atrás da época da Eliana? 20 e 30 anos. Você podia levar animais, você podia mostrar espécies diferentes, e escolas também, né? Você podia mostrar ali, ou a criança podia pegar no animal, você podia... Hoje isso acabou, né? Lá atrás, isso, tinha repercussão ou não? Era uma coisa repercutida? Ah, porque ele trouxe animal? Por que ele tá expondo na televisão? Por o contrário, antigamente era uma outra visão. Eu acho o seguinte, eu acho que uma educação ambiental pra crianças, principalmente crianças de cidade, que nunca tocaram nem numa galinha, você poder fazer elas tocarem num lagarto manso, numa cobra mansa. Claro, esses animais têm que ser legalizados com toda a documentação. Não pode ser bichitrado, por enquanto isso a gente nem discute. Mas poder pegar um jabuti, poder pegar um sapo, eu acho que tem uma importância tão grande. Então, eu sempre fiz esse trabalho indo nas escolas, principalmente, Dani, trabalhei muito com crianças com deficiência visual. Sensacional. Que elas vão tudo pelo tato. Então, elas me falam... Eu levava um jacaré amordaçado, naturalmente jovem, pra me morder. E elas falavam pra mim, tio, é o bicho mais lindo que eu já vi. Porque pelo tato é tanta ponta, é tanta reentrança, que eles montam uma imagem tridimensional de um jacaré na cabecinha deles, que nunca enxergaram. Então, eu acho isso tão importante. Mesmo pra criança normal, que não tem nenhuma deficiência, elas estão descobrindo um mundo novo. E na TV, cara, se você vai num estúdio com animal, o pessoal fala... Hoje é a época dos mimimis, tudo é uma boa... O mimimi é o eco chato, a fofo fauna, são os malas, né? Mas antigamente, a gente tinha... Tudo bem, a gente fazia umas loucuras que hoje, eu acho que eu não faria como, por exemplo, colocar um elefante de circo dentro de um estúdio. A gente já fez isso, sabe? Porque naquela época, os círculos ainda tinham muitos círculos com animais. Hoje, graças a Deus, acabou. Graças a Deus. Esses animais são todos ou em santuários ou em zoológicos, tendo uma vida... Digna, né? É, de uma aposentadoria... Exato. Tranquila. Mas, assim, naquela época, a ideia nunca foi, em nenhum momento, você judiar do animal, mas aproximar os animais das pessoas. É isso. Sabe? Porque, cara, você só vai defender e amar aquilo que você tem chance de conhecer. Tchau. E aí